Estou procurando a minha paleta, a minha paleta vermelha, mas então... Ô, Rafa, então você vai querer tocar mesmo aquele... Vamos, vamos lá. A nossa música aí, como você intitulou ela, é Heart... Não, era... Break Heart. Heart Break. Heart Break. Heart Break. Tem até nome a música. Tem até... A única palavra que realmente existe na música é o título. Ah, o resto é só... Ah, o resto é embrumente. Não, e depois da... Falei, Rafa, depois do episódio que a gente gravou hoje com o Marcelo Mira, que vai sair ainda, agora a meta de vida do Rafael é conseguir compor e resolver uma música em um dia. É, né? Não, o Marcelo Mira, ele é um ninja, cara. Ele é assim, ele sai, ele toca já a música, ele inventa na hora, só que já com letra, com refrão, com tudo, a música é pronta. Cara, ele é foda mesmo. Ele tem essa... Cara, vou assistir aí o episódio que a gente gravou, fazer já um briefing, porque é bom. Caramba, né? A gente gravou com o Marcelo Mira, e aí no final ele pega e eu falei assim, cara, ia terminar, né? Sempre faço uma brincadeira na hora de terminar e tal, que é pra chamar o fim do episódio. Eu falei, então vamos fazer uma música que fala de fim de ciclo. Né? Encerramento de um ciclo, começando de outro ciclo. Tá bom. Ainda o Diogo gritou, e tem que ser em ré maior. Porque tinha rolado um papo sobre ré maior e tal. Eu falei, não, Diogo, para. Ele falou, o Marcelo falou, não, não, pode ser em ré maior. É mesmo? Porque eu pensei assim, tá, fim de ciclo, deixa o cara pensar a tonalidade, né? Não sei. Ah, deixa o cara... Não, 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 não. É ré maior, sim. Começou lá em ré maior o negócio, começou a cantar, improvisar uma melodia já com a letra. De repente veio um refrão, assim, bonito pra caralho. Mano, eu fiquei impressionado. Ele foi ali, viajando, quase que mediúnico o processo. Cara, é muito louco. É que nem esses repentes, né? Cara, o cara que começa... Se fala uma coisa, o cara vai inventando na hora ali, pá, pá, pá. É uma criatividade muito foda, assim. Muito foda, rimando. Rimando e... O cara tá contando um negócio, mas rimando com uma métrica, com um ritmo nas palavras, é foda. Eu gosto também, acho... Fico impressionado, cara. Fico impressionado. É uma coisa bem legal. Os caras, na hora ali... Não é pra qualquer um, né? Não é uma coisa pra qualquer um. Apesar do que, você fez isso aqui antes. Você estava aí, a gente foi testando um negócio. Você puxou essa música aí, está homem fazendo uma melodia, pá. Já vem ser a Heartbreak na cabeça. É, eu tenho um processo sem a letra, né? Vou mais no... Vou cantando a melodia. Vou passando por alguns acordes que eu já uso sempre, né? Então, eu já mais ou menos sei qual que é o som quando ele vai chegar. Uso sempre o mesmo acorde. Quando eu tocar, eu sei o que vai acontecer. É uma coisa que dá pra desenvolver, né? Você vai fazendo, você vai... Com certeza. E tem que desenvolver, né? Se o cara quer, é um estudo, né? Não adianta o cara, por exemplo... Tem muito guitarrista que quer aprender a compor. Sem praticar a composição. Não tem como. Ah, o cara fica estudando escala pra caralho. Estou da técnica. Tira a música, toca a música. Isso é bom também. Mas se você não para pra criar ideias, depois organizar... Sim. Não vai pintar como um milagre em uma hora. Tem que ter prática. O intérprete, ele não vai conseguir criar nada, né? É. A composição demanda de sempre fazer, sempre fazer, sempre fazer. Aí vai ficando cada vez mais orgânica, do tipo o Marçano Mira, que, meu... É tão orgânico o processo pro cara, de tanto que ele faz... É. Que ele sai, pum, 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 já a coisa tá pronta. E... É, ele ia tomar onda de MPB e samba bem forte, assim, na coisa dele, né? Apesar da banda ser reggae... E ele tem uma facilidade muito boa. Eu gosto muito das letras dele, também. Mas ele sempre teve essa onda de samba aí, legal, assim. Samba e MPB, até porque tocava muito na noite e conhece bastante, então... Mas você vê, é um cara que curte Legião, curte Oswaldo Montenegro. Sim. É uma mistureba, né? É louca, assim.